No saldão do papai da loja Eletro Casa você vai comprar Celular Samsung A10S, só 12 vezes, de R$ 95,90 no cartão Celular Samsung A21S, só 12 vezes, de R$ 145,90 no cartão Conjunto para a cozinha Roma 3 peças, só 12 vezes, de R$ 74,90 Estofado Munique 2 lugares, só 12 vezes, de R$ 166,50 Guarda-roupa Erval 6 portas com espelho, só 12 vezes, de R$ 99,90 Eletro Casa, a gente cobre tudo